Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, a todos os demais presentes, boa tarde. Eu sou Ana Júlia, estudante secundarista do Colégio Estadual Senador Manuel Alencar de Guimarães. Tenho 16 anos e estou aqui para conversar com vocês, para falar sobre as ocupações. A minha pergunta inicial é, de quem é a escola? A quem a escola pertence? Eu acredito que todos aqui já saibam essa resposta. E é com a confiança que vocês conhecem essa resposta, é que eu falo para vocês sobre a legitimidade desse movimento, sobre a legalidade. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, eu os convido a ver o inciso 6º do artigo 16 da lei 8.069. Se após isso, vocês ainda duvidarem da legitimidade do nosso movimento, eu convido vocês a participar das nossas ocupações. Eu convido vocês a nos visitar, a ir conhecer de perto. É um insulto a nós que estamos lá, nos dedicando, procurando motivação todos os dias, a sermos chamados de doutrinados. É um insulto aos estudantes, é um insulto aos professores. A nossa dificuldade em conseguir formar um pensamento é muito maior da de vocês. Nós temos que ver tudo o que a mídia nos passa, fazer um processo de compreensão, de seleção, para daí a gente conseguir ver do que a gente vai ser a favor, do que a gente vai ser contra. Para daí a gente conseguir compreender. E é um processo difícil, não é fácil para estudantes simplesmente decidir ao que lutar. E mesmo assim a gente ergueu a cabeça e estamos enfrentando isso. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós sabemos pelo que nós estamos lutando. A nossa bandeira é a educação. A nossa única bandeira é a educação. Nós somos um movimento apartidário. Nós somos um movimento dos estudantes pelos estudantes. Somos um movimento que se preocupa com as gerações futuras. Um movimento que se preocupa com a sociedade. Que se preocupa com o futuro do país. Que futuro o Brasil vai ter se não nos preocuparmos com uma geração de pessoas que vão desenvolver senso crítico. De pessoas que têm que ter um senso crítico político. De pessoas que não podem simplesmente ler um negócio e acreditar naquilo. A gente tem que saber o que estamos lendo. Nós temos que ser contra o analfabetismo funcional, que é um grande problema no Brasil hoje. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós ocupamos as nossas escolas. É por isso que a gente levanta a bandeira da educação. É por isso que a gente é contra a medida provisória. Sim, a medida provisória está prevista na Constituição. Só que ela está prevista para casos emergenciais. A gente sabe que a gente precisa de uma reforma no ensino médio. Não só no ensino médio, como no sistema educacional como um todo. A reforma da educação é prioritária. Só que a gente precisa de uma reforma que tenha sido debatida. Uma reforma que tenha sido conversada. Uma reforma que precisa ser feita pelos profissionais da área da educação. É essa a reforma que a gente precisa. A gente precisa de uma reforma com conversa. Uma coisa que todos estejam de acordo. A medida provisória tem, sim, seus lados positivos. Só que ela tem muitas falhas. Se nós colocarmos ela em prática, com essas falhas, a gente vai estar fadada ao fracasso. O Brasil vai estar fadada ao fracasso. A gente não tem somente a medida provisória como reivindicação. A gente também tem, popularmente conhecido, a lei da mordaça. Escola sem partido. Que é uma afronta. Uma escola sem partido é uma escola sem senso crítico. É uma escola racista. É uma escola homofóbica. A escola sem partido é falar para nós estudantes. É falar para os jovens. É falar para a sociedade que querem formar um exército. De não pensantes. Um exército que ouve e abaixa a cabeça. E nós não somos isso. Nós temos uma história. E nessa história a gente luta contra isso. E em meados do século XXI, em pleno ano de 2016, vocês querem nos colocar um projeto desse? O Escola sem partido nos insulta, nos humilha, nos fala que a gente não tem capacidade de pensar por si próprio. Só que a gente tem. E a gente não vai abaixar a cabeça para isso. A PEC 241 é outra afronta, gente. É inconstitucional. Ela é uma afronta à Constituição Cidadã de 88. Nela a gente tem a Seguridade Social. A PEC 241 acaba com isso. É uma afronta à Previdência Social. É uma afronta à Saúde. É uma afronta à Educação. É uma afronta à Assistência Social. A gente não pode simplesmente deixar isso acontecer. A gente não pode cruzar os braços para isso. A gente está aqui por ideais. Nós, estudantes, estamos aqui por ideais. O SESMAG está lá ocupando por um ideal. Porque a gente fez a Assembleia, a gente votou, a gente colocou os prós e colocamos os contras. E mesmo assim a gente viu que a gente está aqui por uma luta. A nossa bandeira é a educação e que a gente não vai largar ela tão fácil. A Nicole está aqui pela educação. O Safel estava ocupando pela educação. Os colégios do Paraná e do Brasil estão pela educação. Nós não estamos lá para fazer baderna. Nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá por um ideal. Nós estamos lá porque a gente acredita no futuro do nosso país. Esse país é nosso. Vai ser dos meus filhos. Vai ser dos filhos dos meus filhos. E eu me preocupo com esse país. E nós estamos lá porque nós nos preocupamos com esse país. Ontem, eu estava no velório do Lucas. E eu não me recordo de nenhum desses rostos aqui que estavam lá. Não me recordo de nenhum. E vocês querem me dizer? Nós sabemos que nós estávamos preocupados, sim. Vocês estão aqui representando o Estado. E eu convido vocês a olhar a mão de vocês. A mão de vocês estão suja com o sangue do Lucas. Não só do Lucas, como de todos os adolescentes e estudantes que são vítimas disso. O sangue do Lucas está na mão de vocês. Vocês representam o Estado. Eu peço... Eu vou fazer uma intervenção. Com dúvida o respeito, a sua idade, a sua família. Mas aqui você não pode agredir o parlamentar. Aqui nós... Eu vou encerrar a sessão. Eu vou cortar a palavra. E eu peço o silêncio de vocês, senão eu encerro a sessão. O dia... Vossa Excelência... Aqui ninguém agrediu o deputado na tribuna ontem. Portanto, eu como presidente exerço a minha autoridade. Democraticamente permitir que vocês viessem aqui e ninguém se afrontar. Senhor deputado... Não, deputado Adelveneri. Deixa eu concluir, senhor presidente. Vossa Excelência fez um acordo comigo ontem. Muito bem, senhor presidente. Portanto, ela pode se expressar em relação à PEC. Mas não afronte, deputado. Aqui ninguém está com a mão manchada de sangue, não. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Mas o ECA nos diz... Eu peço desculpa. Mas o ECA nos diz... Que a responsabilidade pelos nossos adolescentes, dos nossos estudantes... É da sociedade, da família e do Estado. Nós, estudantes, nós, estudantes, que estamos nas escolas, não somos vagabundos, como dizem aqui. Como a sociedade lá fora diz. Nós estamos lá por ideais, nós lutamos por eles, nós acreditamos neles. Eu convido vocês a irem nas ocupações, a ver o nosso desgaste psicológico. A ver que não é fácil estar lá e que a gente vai continuar lutando. A gente vai continuar lutando porque a gente acredita nisso. A gente vai continuar lutando porque a gente está em busca de conhecimento. E que a gente não vai parar de ir atrás do conhecimento. Eu convido vocês a ir lá. A conhecer o movimento. E vocês vão ser muito bem recepcionados. Porque a nossa ideia é apresentar para vocês porque a gente está lá. O movimento estudantil nos trouxe um conhecimento muito maior sobre política e cidadania. do que todo o tempo que nós estivemos sentados e enfileirados em aulas padrões. Uma semana de ocupação que nós estamos nos trouxe mais conhecimento sobre política e cidadania do que muitos outros anos que a gente vai ter dentro de sala de aula. Apesar de toda essa ridicularização, desmoralização, apesar de sermos ofendidos, apesar dos problemas que a gente vai enfrentar, a gente ainda consegue ter a presença da felicidade. A gente tem a presença da felicidade porque a gente percebe que nós deixamos de ser meros adolescentes. Nós nos tornamos cidadãos comprometidos com... A gente tem a presença da felicidade. Aplausos Aplausos